A Luz Te Busca Se Projeta Tonta Pousando Leve No Teu Corpo Claro Te Envolve Em Ouro Quando O Sol Desponta Luzindo Em Formas De Relevo Raro Um Brilho Emana Quando A Luz Te Encontra E Em Ti Se Exila Pra Ganhar Amparo A Luz Sem Rosto No Teu Corpo Apronta A Tez Aérea Que Requer Reparos Ansioso De Que A Aurora Se Revele O Sol Prepara O Dia Em Tua Pele Esplêndido Arrebol De Puro Zelo Enquanto Dormes Límpida E Despida No Tom Da Claridade Amanhecida O Sol Reflete A Luz Dos Teus Cabelos Estão Os Giraçóis Adormecidos E A Aurora Com A Luz E A Aurora Com Saudade E A Aurora Com Saudade De Revelos Desperta O Sol Que Trazes Distraído E Esquece De Acordar Nos Teus Cabelos Em Ti Em Ti Qualquer Manhã Se Faz Repleta Pois Busca Nos Teus Olhos Tons Azuis Os Pássaros Do Bosque Fazem Festa Ao Louro Alvorecer Que Em Ti Reluz Estão Os Giraçóis Adormecidos Enquanto Um Arrebol Luzir Despido Na Tímida Manhã Que Tens No Colo O Dia Necessita Que Despertes Pedindo Que Divina Tu Oferdes A Luz Que Dorme Dentro Dos Teus Olhos Em Ti O Sol Rebelde Se Dissolve Brilhando Delirante Em Teus Cabelos Cativa Claridade Em Pele Em Pele E Pelos Que Em Pálidos Relâmpagos Te Envolve O Sol Que Vive Em Ti Possui Tal Zelo De Forma Que Te Segue Onde Te Moves Pois Pois Mesmo Nesses Dias Quando Chove Na Luz Do Teu Olhar Irás Contê-Lo Há Tanta Luz Em Ti Que Na Penumbra Até O Teu Espelho Se Deslumbra Corado Por Sublime Corado Por Sublimes Arrebóis Eu Nem Sei Se És Mulher Ou Querubim Só Sei Que Quando Passas Nos Jardins Tu Causas Frenesi Nos Girassóis C. O Neve C. O Neve C. O que é isso?